Bom dia rapaziada, beleza? Beleza! Já começando aí mais um lindo dia aqui em Arraial Um dia nublado, agora seis da manhã também, né? Às vezes depois sai sol ainda, né? Pelo menos não tá chovendo Mas aqui na Praia Grande, ó Lindo dia, lindo dia Louvado seja Deus E... Aí, ó Achei aqui A estátua aí da Flávia Alessandra Aqui na Praia Grande, em Arraial Tamanho natural Segundo dizem, né? E... Legal, né rapaziada? Ó Legal, né? Pessoal, também fazendo esse vídeo aqui Porque a gente tá hospedado perto da Praia dos Anjos Ó, bastante doguinhos aqui, ó Ainda bem que nenhum é feroz Mas pessoal, tô fazendo esse vídeo aqui Porque eu estou hospedado próximo à Praia dos Anjos E nós acabamos vindo aqui É... De carro De carro Outro dia Pra mostrar aí, pra mostrar as paisagens aí pra vocês Mostrar as praias Mas dar essa dica pra você Aqui em Arraial Pra ir na Praia do Forno Praia Grande Praia dos Anjos E prainha Não precisa você usar carro não É... Com no máximo 15 minutos de caminhada Você sai de uma praia dessa e chega na outra Beleza? Então É mais aí uma dica pra vocês O dia que eu vim, o outro dia Nós fomos lá, ó Lá no... Na... Como fala? Janela do Paraíso Se não me engano Muito bom Beleza rapaziada? Hoje eu tô... Peguei pra fazer uma caminhadinha a pé aqui E aí eu resolvi vir primeiro aqui Na estátua da Flávia Alessandra Que no outro dia que a gente veio aqui na Praia Grande A gente não veio Só ficamos sentados num lugar só Só fomos ali no... No... Na... Na... Na janela Do Paraíso, né? E aí depois nós voltamos e almoçamos E fomos embora Hoje eu tirei pra fazer uma caminhadinha E mostrar essas maravilhas aqui de Arraial pra vocês Beleza? Beleza então Flávia Até mais Rapaziada, então é isso aí Um abraço a todos aí Fiquem com Deus Deus abençoe você, sua casa, sua família Tirei suas férias Lembra lá? Deus falou pro povo de Israel Seis dias trabalharás, mas um descansarás Então se passa assim também na sua vida Trabalha, mas também descansa Tirar tempo aí pra estar com a sua família Isso é um investimento que você vai estar fazendo Você vai estar ganhando muito mais com isso Do que você trabalhando, entendeu? Você vai estar ganhando no seu casamento Na criação dos seus filhos E em tudo Beleza? Pessoal Tira umas férias aí Um abraço pra todos Fiquem com Deus Até a próxima Fui